Um mês positivo para as bolsas globais e para o nosso fundo de alocação, o Quinea Edge. Entenda mais nesse vídeo. Pessoal, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações e conheçam o nosso novo canal, o Cortes Quinea, em que a gente coloca vários vídeos de forma consolidada. Esse mês também a gente tem o Conexão Quinea, nosso novo programa, já está disponível aqui no nosso canal no YouTube. A gente vai colocar ele aqui na tela também, não deixem de conferir. Estou aqui com o Leandro, gestor dos fundos de alocação. Conta para a gente um pouquinho os principais acontecimentos do mês de janeiro e como esses acontecimentos refletiram na performance do fundo. Marcela, janeiro foi um mês positivo para as bolsas globais, sobretudo para as ações de tecnologia. O índice Nasdaq, que engloba esse tipo de ativo, teve um desempenho positivo de 10,70% no mês. Isso acabou impulsionando positivamente o nosso resultado. Tivemos uma rentabilidade de 2,75% no mês, cerca de 244% do CDI. Legal. Agora que você contou um pouquinho sobre a performance, o Quinea Edge é o nosso fundo de alocação, modelo de alocação da Quinea. A gente está sempre alocado. Explica para a gente o que isso quer dizer. O Edge, a gente tem algumas caixinhas estratégicas de alocação. Uma delas é proteção contra a inflação. Outras são alocações ativas em estratégias multimercado. A terceira são estratégias de ativos de risco, que geralmente o investidor local tem muita concentração em bolsa local e crédito local. E a terceira, a nossa caixinha de proteção contra eventos extremos, contra crises. É o nosso colchão. A diferencial desse produto é que ele está sempre alocado. A gente não tenta fazer market timing, que a gente chama. A gente não tenta tentar acertar o melhor momento de entrar e sair do mercado, porque a gente sabe que isso é um jogo difícil e quando você olha historicamente, poucos erros que você faz nesse momento de entrar e sair pode comprometer muito o seu resultado no longo prazo. Então a nossa estratégia nesse fundo é estar sempre alocado e com nossos colchões de proteção para eventuais cenários negativos de bolsa. Então como a gente está alocado, nesse momento de virada de bolsa, a gente acaba sendo beneficiado. Então a gente teve um resultado muito positivo, puxado pelas bolsas. Uma das partes dos nossos ativos de risco são ativos de tecnologia, que tiveram um resultado muito positivo no mês. Outro destaque são as ações de empresas de mineração de urânio. Urânio é um tema estrutural do nosso portfólio. A gente acha que a energia nuclear tem muito espaço nessa transição verde que o mundo está passando. E a gente acha que ano passado foi um ano de virada do sentimento em relação a esse tipo de matriz energética. E daí com a guerra da Ucrânia ficou claro para os países a importância da segurança energética. E nisso a gente acha que o nuclear tem uma importância estratégica muito grande para os países. A gente acha que vai... é uma tese que a gente acredita para os próximos anos. Excelente, Leandro. Lembrando que para mais informações, a gente tem a nossa carta do gestor disponível no nosso site e no nosso blog. A gente também detalha o cenário de forma mais profunda no nosso vídeo de multimercados, também disponível aqui no nosso canal do YouTube. A gente tem feito bastante conteúdo. Então eu falei sobre o Conexão Kineia e a gente também tem o Kineia em ação. Um novo programa que vai ser mensal, em que a gente vai falar sobre os principais cases de mercado, entrevistar líderes de mercado, também aqui no nosso canal do YouTube. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. A gente tem o Instagram, o Telegram, o LinkedIn e até o próximo vídeo.